Olá! Está começando mais uma edição do UERN TV Informa. O RN irá retornar a partir de sábado à campanha de multivacinação em todo o Estado. A ação visa alcançar em especial a faixa etária de até 15 anos, atualizando toda a carteira do calendário nacional de vacinação. Com vacinas como a BCG, poliomielite, tríplice viral e pentavalente, e também a vacina contra a Covid-19, a campanha de multivacinação vai até o próximo dia 21 de outubro. Acompanhando a tendência de crescimento, o Rio Grande do Norte fechou o mês de agosto com saldo positivo de quase 6 mil vagas com carteira assinada. O resultado eleva a abertura de empregos ao longo do ano, que já passa dos 15,3 mil postos de trabalho criados. Os dados foram publicados esta semana pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego. A Escola de Música Dalva Estela Nogueira Freire, da UERN, divulgou a relação de aprovados na seleção para ingresso em cursos livres do semestre 2023.2. Foram ofertadas 72 vagas com os cursos de Prática de Conjunto para Metais, Reharmonização no Contexto da Música Popular, Grupo de Violões, Prática de Pedal Duplo e Prática de Conjunto em Rock para Mulheres. Você pode conferir a lista através do portal UERN. E esta foi mais uma edição do UERN TV Informa. Até logo! Legenda Adriana Zanotto